É, durante o intervalo o irmão Afonso estava ali lembrando de uma passagem bíblica que é bem interessante sobre tudo que nós temos falado lá em 1 Samuel no capítulo 15 a partir do verso 22 Samuel diz para o rei Saul, ele diz assim Porém Samuel disse Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar e o atender melhor do que a gordura de carneiros porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria e a obstinação é como a idolatria é como idolatria e culto a ídolos do lar visto que rejeitastes a palavra do Senhor Ele também te rejeitou a ti para que não sejas rei Então essa passagem aqui dentro daquele contexto todo que estamos falando ela é interessante que ela fala rebelião como pecado de feitiçaria obstinação como idolatria e culto a ídolos do lar Aquelas duas palavras rebelião e e obstinação rebelião e obstinação são duas palavras que giram no campo do abstrato né rebelião um conceito de direção que Saul está querendo exercer contrário a vontade de Deus Deus deu uma palavra mas ele seguiu outra palavra qual palavra que ele seguiu do próprio conceito dele da ideologia dele Deus mandou sacrificar os animais e matar todo o povo que existia lá dos amalequitas Saul não desenvolveu outro conceito desenvolveu outra ideia ele ficou com o conceito dele e abriu mão do conceito de Deus e aí o profeta está dizendo que isso aqui é uma rebelião e é uma idolatria muita gente não se vê como rebelde nem como idólatra mas Deus vê né se alguém olhasse para Saul Saul se rebelou contra Deus como que Saul se rebelou contra Deus? não só quem viu que Saul realmente se rebelou contra Deus foi Deus e Samuel ninguém mais viu essa rebelião de Saul você acha mesmo que se o povo de Israel todo aquele exército de Israel olhasse para Saul e dissesse assim Saul está contra Deus você acha que Saul continuaria reinando? se o povo tivesse essa ideia não, peraí Saul está contra Deus Saul Saul está Deus está lutando contra Saul alguém ia querer se meter no exército de Saul? a rebelião de Saul não foi vista pelo povo o povo não entendeu dessa maneira o povo não compreendeu que Saul estava dando passos contrários a Deus o povo não entendeu isso se você hoje aqui olhasse para esse púlpito e entendesse que eu estou lutando contra os projetos de Deus você viria aqui? mesma coisa lá se o povo de Israel olhasse não Saul está indo contra os projetos de Deus estou fora disso estou indo embora o povo abandonaria os guerreiros iam embora o povo se desviaria do governo de Saul mas não o povo permaneceu por quê? porque o povo não viu a obstinação de Saul não viu a idolatria que Saul mantinha no seu coração ali diz rebelião e obstinação então nós nessa caminhada tão perigosa precisamos ter muito cuidado porque não sabemos quem é quem mas Deus sabe quem é quem e quando nós perguntamos a Deus Ele nos revela Ele nos ensina Ele nos diz o caminho que devemos andar voltando ao nosso texto Ezequiel 14 no verso 6 portanto diz a casa de Israel assim diz o Senhor Deus convertei-vos e apartai-vos dos vossos ídolos e dai as costas a todas as vossas abominações porque qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que moram em Israel que se alienar de mim e levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tiver tal tropeço para iniquidade e vier ao profeta para me consultar por meio dele a esse eu o Senhor responderei por mim mesmo voltarei o rosto contra o tal homem e o farei sinal e provérbio e eliminá-lo-ei do meio do meu povo e sabereis que eu sou o Senhor se o profeta for enganado e falar alguma coisa fui eu o Senhor que enganei esse profeta estenderei a mão contra ele e o eliminarei do meio do meu povo Israel ambos levarão sobre si a sua iniquidade a iniquidade daquele que consulta será como a do profeta para que a casa de Israel não se desvie mais de mim nem mais se contamine com todas as suas transgressões então diz o Senhor Deus eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus quer dizer uma fase da nação em que Deus pretende lhes dar o silêncio é isso que Deus quer dar para esse povo silêncio então está dizendo se eles vierem consultar um profeta eu não vou falar nada mas se esse profeta ousar dar alguma resposta vai morrer tanto o que vem consultar quanto o profeta né há outros detalhes a serem entendidos aí ele diz assim ambos levarão sobre si a sua iniquidade a iniquidade daquele que consulta será como a do profeta agora no verso 9 se o profeta for enganado e falar alguma coisa fui eu o Senhor que enganei esse profeta porque será vamos imaginar eu estou entendendo da seguinte maneira lá está um profeta e vem alguém consultar esse profeta mas Deus não quer dar resposta a esse que vem consultar mas o profeta acha que tem que falar alguma coisa Deus acaba persuadindo esse profeta e ele vai falar coisa como ele já já foi dito aqui no primeiro bloco né que vai falar segundo a idolatria do coração desses que vem consultar ou seja como Deus queria silêncio mas o profeta acaba querendo exercer o seu ofício o que eu entendo Deus vai levar a cova tanto o que veio consultar com as idolatrias no seu coração quanto o profeta que pensa que pode dar resposta mesmo quando Deus não quer falar esse é apenas um pequeno entendimento que eu tenho dessa situação aqui mas é terrível é irmão quero saber se você tem alguma pergunta alguma coisa que te chamou atenção algum detalhe alguma experiência que possa edificar a todos nós estamos aqui para compartilharmos juntos e aprendermos só dar um sinalzinho para o Cícero então vamos ver lá se tem os nossos irmãos na internet é uma pergunta do Rômulo de Santa Catarina é pastor nós tínhamos uma sala alugada eu pregava e vivia uma idolatria porque escutava o pastor lia a bíblia e livros e pregava e não aceitava repreensão nem do pastor porque eu era idólatra e quando eu pedia sinal os sinais eram positivos porque Deus queria me pegar na minha idolatria e o pastor disse que aquele que quiser se exaltar com a palavra o próprio Deus dá a palavra para sua própria destruição e isso aconteceu comigo um dia o irmão Afonso foi bem grosso comigo e naquele dia algo me dizia ser a minha última chance e tomei a decisão de mudar não recebia apoio de ninguém apenas de Deus e do pastor que eu pensava que nem me atenderia esse texto trata de mais ou menos isso não é? é é exatamente isso eu lembro da situação do Rômulo né nosso irmão que está lá em Santa Catarina hoje trabalhando fazendo a obra mas ele tinha um grupo lá uma igreja mas quando a voz da restauração chegou o conceito era que eles aprendessem restauração não tinha até o momento ali ninguém para estar dirigindo um trabalho de restauração naquele lugar porque perguntas surgem dúvidas surgem entende irmão e a restauração é um mover gloriosíssimo de Deus irmão pode entrar qualquer pessoa nesse santuário pode vir qualquer jornalista pode quem quiser me perguntar o que quiser o militar o estrategista da guerra o presidente o governador o prefeito o papa pode vir quem quiser me interrogar o Espírito de Deus tem palavra para todos eles mas essa palavra que o Espírito de Deus tem não é uma palavra daqui agora é uma palavra que já vem sendo fundamentada há anos na minha vida então eu não posso dizer que alguém vai se levantar de hoje para amanhã com a visão da restauração e que vai conseguir dirigir um grupo com a visão da restauração não vai essa visão tem que ser aprendida como eu já falei várias vezes as pessoas dizem assim fulano está pregando restauração é mesmo aprendeu comigo se não aprendeu comigo não está pregando restauração tem que aprender comigo e não se aprende restauração da noite para o dia irmão eu tenho uma base que muita gente não tem nem ideia da base que existe na minha vida o que eu mais anseio hoje é ter confronto com delegados juízes promotores isso ferve dentro da minha alma eu quero que governadores venham me interrogar eu quero que presidentes políticos venham me interrogar eu arranco a cabeça deles com palavras isso está dentro da minha alma isso ferve mais do que água 500 graus mas isso não é daqui pra cá não é da agora isso é uma estrutura que vem sendo formada dentro de mim esses dias eu pensei conversando com os irmãos ali na porta da igreja eu falei assim como eu me arrependo do pouco que eu disse para aquele delegado no dia da prisão eu digo assim eu fui pego de surpresa naquela situação como eu me arrependo como eu queria voltar de novo a um confronto com o delegado que ele ia ficar tão transtornado tão transtornado que ele ia sair que nem barata tonta entende irmão eu falei tão pouco então o que acontece alguém que entre em contato com a voz da restauração tem que aprender o que é restauração tem que entender o que é esse ministério tem que entender o tempo de existência desse ministério tem que entender porque não é slogan Jesus volta no século XXI ei bate palma que maravilha não é nada disso tem que ser mestre disso tem que dizer Jesus volta no século XXI tu tá maluco? não quer aprender? senta aí que eu vou te ensinar como ele volta no século XXI não é oba-oba a Bíblia é sem constituição não que isso? você tá louco? peraí deixa eu te provar senta aí deixa eu te provar como é que o lema é Bíblia é sem constituição não restauração é um negócio muito fundamentado voz da restauração é um mover que o nome do Senhor não ficará envergonhado como ficou nas dispensações passadas não ficará hoje ontem eu conversava com pessoa e eu dizia assim você pode estudar o que você quiser você pode percorrer os quatro cantos da terra quando você vê alguém pregando alguma coisa grandiosa ou você vê alguém fazendo um vídeo grandioso ou você vê alguém escrevendo alguma coisa gloriosa que você pegar os escritos dessa pessoa quando você for lá atrás nos meus escritos nos meus estudos você vai ver que eu já tinha feito isso você vai ver que eu já tinha escrito isso você vai ver que eu já tinha recebido isso porque o mover da restauração é o último sobre a terra onde Deus abriu os céus e hoje nós não temos dúvida de mais nada na escritura a ponto de dizermos que Jesus Cristo volta no século 21 que é uma loucura maior que essa agora quando a pessoa senta que eu provo para ela ela estanca eu digo assim vem cá Jesus ficou sepultado quantos dias? 3 dias e 3 noites não, não você está errado que isso? há 20 anos que eu ouço dizer que foi 3 dias e 3 noites não, eu te provo que está errado ele ficou sepultado 3 noites e 2 dias pronto aí a pessoa já leva um choque eu provo não foi na sexta-feira? não ressuscitou no domingo? aquele final de semana não era páscoa? não valia tantos dias? e tal pronto a pessoa já começa a ver que não está falando com uma pessoa qualquer e aí nós provamos para a própria misericórdia de Deus na vida da pessoa certas coisas então aconteceu lá com o Romo o Romo quando esteve em contato conosco tinha um grupo e eu falei para ele que o negócio era o que? aprender a voz da restauração mas ele durante um bom tempo insistiu em se colocar como líder lá teve até uma irmã de outro país que falou pastor por que você não apoia o Romo na igreja dele lá? eu vou apoiar e não sei o que eu falei qualquer um que quiser apoiar apoie eu não posso me meter em coisa que Deus não me mandou me meter então e fui grosseiro muitas vezes mesmo porque as pessoas precisam entender as coisas radicais como elas são então chegou uma hora que o Romo realmente abandonou aquilo e hoje está aí caminhando nos estudos nos cultos está acolhendo as suas experiências foi ele que me telefonou contou duas experiências gloriosas que aconteceu com ele essa semana aí que vai ficando para trás e está crescendo mas irmão tem que crescer do jeito certo não adianta moda não adianta sabe exatamente ele contou a história é exatamente o que nós estamos fazendo aqui aí ele vai lá ele pede confirmação a Deus Deus confirma aí eu queria um sinal de Deus é um sinal toma um sinal aí Deus vai dando coisas para a pessoa se destruir sabe por quê? porque ela está rebelde ela já recebeu uma palavra e ela cuspiu naquela palavra e a escritura diz que a palavra de Deus não voltará vazia mas fará aquilo que lhe apraz ou seja quando alguém recebe a palavra esse é bem-aventurado quando alguém rejeita a palavra ele vai ser trucidado não se pode rejeitar uma palavra de Deus hoje nós conhecemos vários pastores que perderam o ministério e fecharam a igreja porque a restauração chegou até eles e eles não aceitaram igrejas grandes com mais de 50 membros fecharam igrejas até perto de nós aqui pegou até fogo porque a voz da restauração chegou até eles eles não aceitaram a igreja pegou fogo lá em Minas eu cheguei lá com a voz da restauração e a maior igreja que tinha naquela localidade quando eu voltei na minha segunda viagem eu falei cadê aquela igreja? fechou falei como que fechou? fechou eu falei claro não aceitaram a voz da restauração tem alguém pregando restauração por aí? pode ter se tiver aprendido lá em www.seminario1.com se aprendeu lá prega a restauração se não aprendeu não prega está vivendo ilusão outro dia apareceu um camarada pegando a restauração aí quando foi ver camarada falando de jejum falei meu irmão se enxerga aonde que alguém que faz parte do mover da restauração a essa altura do campeonato ainda está preso a idolatria do jejum você sabia que o jejum é uma idolatria? a pessoa quando jejua ela não se sente o super homem e no dia que ela não jejua ela está mais cabisbaixo e tem demônio que sabe disso uma vez um homem foi expulsar um um demônio e o demônio falou assim pra ele ah hoje você não pode me expulsar ele falou por que? porque hoje você não jejuou hoje você não pode me expulsar aí ele falou e quem te expulsa é o meu jejum ou o meu Jesus? em nome de Jesus sai apesar de ter a idolatria do jejum ele tinha um entendimento que não era o jejum dele que proporcionava mas o diabo tentou jogar e essa palavra pega muita gente eu já vi cada coisa dentro de igreja cada confronto de pessoas com demônio já vi tanta gente ficar envergonhada então o que o Romulo falou da história dele aí é bem perfeito é o que nós estamos vivendo mas graças a Deus hoje o Romulo está aí caminhando e está acolhendo as suas experiências temos mais perguntas? é uma pergunta do André Sauandi da Angola pastor em 1 Samuel 3.1 tem o contexto de Deus falar com Samuel em sonhos diz que o mancevo Samuel servia ao Senhor perante Eli e no verso 7 depois da segunda vez diz que porém Samuel ainda não conhecia ao Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor pastor pastor será que pode ser comparado àqueles que servem a Deus de forma submissa ao pastor mesmo não tendo sido ainda chamado por Deus assim como nós que gravamos CDs com as mensagens da restauração para oferecer de forma a trazer de forma a fazer a obra do Senhor até sermos chamados por Deus para alguma obra é vamos falar de duas realidades ali Deus está falando com Samuel direto não é em sonhos é um ministério ali diferente do ministério de sonhos e diz que Samuel ainda não conhecia a palavra do Senhor essa essa maneira de Deus agir ainda não tinha ali sido manifesta ele ouviu uma voz achou que ouviu aos seus ouvidos porque não ouviu aos seus ouvidos mas achou que tinha ouvido porque dá esse às vezes parece que é isso mas não é bem isso e ele foi lá nem Eli Eli tu me chamaste aquela história que nós já conhecemos não Eli ô Samuel quando você ouvir diga fala Senhor que o teu servo ouve aí Samuel ficou com aquilo na cabeça aprendeu com Eli que aquele era o som da voz de Deus Deus falou de novo Samuel começou a entender depois ele vem e diz assim Samuel me conta tudo que o Senhor te falou Samuel começou então a entender que ali estava a voz de Deus e ele precisou o que? essa palavra é muito importante ele precisou aprender tem muita gente que não está ligado nisso irmão nós precisamos aprender 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 o significado da escritura aprender entre aspas o som da voz de Deus aprender discernir um sonho aprender discernir a nossa emoção da unção de Deus a unção vem lá no nosso espírito e atinge a nossa alma a nossa emoção atinge a nossa alma e não atinge o nosso espírito como você vai discernir um negócio desse se não aprender alguém aí por acaso sabe construir um prédio de 50 andares mas você pode aprender então não tente fazer antes de aprender você sabe construir um viaduto mas você pode aprender tudo se aprende tudo se aprende e no nosso caso reino espiritual tudo se aprende dentro de um projeto de Deus tem pessoas que buscam coisas Deus me dá o dom da palavra oh irmão Deus não quer esse projeto contigo para de pedir não se tocou ainda não está vendo que Deus está te conduzindo para outros caminhos não porque eu quero pregar Deus não te chamou para ser um pastor Deus não te chamou para ser um pregador você tem que procurar saber Deus o que o Senhor quer comigo e vai caminhando na oração na palavra e deixa Deus ir te dirigindo as coisas vão acontecendo quando você se entrega a Deus agora tem gente que pensa que abrir igreja é que nem abrir botequim não é meu irmão não é isso não você tem que saber para que Deus te chamou enquanto você não sabe não inventa moda não pode inventar moda no reino de Deus não se inventa moda só se usa só se veste a moda que Deus já inventou isso é básico é básico então Samuel precisou o que aprender era um menino e aprendeu chegou uma hora está lá diante de Saúl um Samuel já idoso ah porque eu executei a palavra do Senhor que eu fiz que eu aconteci não peraí peraí deixa eu ver aqui o que o Senhor vai te falar para você peraí olha ele está falando isso 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 e isso tu já era acabou e vai ver se era ou não era vai ver o futuro agora para ter uma convicção dessa para dizer Deus está me falando olha eu recebi um sinal de Deus aqui irmão isso é caminhada é experiência tem pessoas que desenvolvem essa caminhada de uma maneira tão preciosa tão gloriosa a minha esposa chega assim constantemente para mim e diz assim tinha um anjo ali tinha um outro ali tinha um ali tinha um anjo aqui passou um anjo aqui e tal e não sei aí quando acontece normalmente essas coisas acontecem sabe quando? na quarta e no domingo aí ela diz assim não sei porque que está havendo tanto anjo aqui dentro de casa aí daqui a pouco ela diz assim ih hoje é dia de culto às vezes a gente vê coisas ela vê coisas e fala eu digo oh oh hoje o culto vai esquentar quando ela descreve certas coisas que ela vê eu digo epa hoje o culto vai esquentar irmão esquenta a coisa esquenta ela discerne anjos ela vê com uma clareza ela descreve detalhes a roupa a arma que ele carrega o gesto que ele faz eu não vejo isso agora eu prego ela não prega as provas pelas quais eu passo são umas as provas pelas quais ela passa são outras cada um tem que aguentar a sua própria carga e Deus não dá a ninguém mais do que o que pode suportar Deus não chama todos para o mesmo ministério então nós precisamos aprender por que será que Jesus é chamado de mestre porque nós sempre temos o que aprender ele é o mestre então irmão Samuel aprendeu e nós precisamos aprender não se precipite não se precipite eu já vi muita gente de Bíblia na mão dizendo olha irmão sabe o que Deus está me falando para você está falando isso isso e isso eu irmão Deus não está falando nada disso o irmão não crê não não irmão eu creio creio em visão creio em revelação creio que servimos um Deus vivo e que ele fala só que Deus não está falando por você por que? você aprende algumas coisas e você aprende até quando Deus está falando por alguém ou você acha que esses profetas que vem aqui na frente vem por esporte você acha que eu já não exprovei ao fogo para chegar na frente da igreja e entregar uma palavra ou você acha que cada palavra que é dita aqui eu não aposto a minha vida que ela é verdadeira se eu não pudesse apostar a minha vida que esses profetas têm entregado palavras aqui nesse ministério eles não estariam mais profetizando aqui e todo mundo verá na hora que as coisas vão se cumprir porque Deus é assim Deus anuncia primeiro e faz depois é assim que a Bíblia mostra ele anuncia primeiro e faz depois então nós precisamos aprender né e o que que acontece aí ele diz assim é mais ou menos o comportamento que nós temos é hoje quem quiser trabalhar é só fazer CD DVD as coisas estão lá na internet eu já dei a direção tem a pasta intitulada Assembleias tem a pasta intitulada a restauração temos não sei tem lá na internet deve ter umas 800 mensagens não sei nem quantas tem e tudo é edificante quem estiver ali caminhando ouvindo vai também discernindo Deus vai movendo ó pega essa mensagem entrega para o teu colega tal entrega para o fulano tal entrega para o pastor tal e vai fazendo a obra agora nunca pode pensar eu sei eu posso eu sou capaz chegou três jovens alguns anos atrás aqui na igreja pastor nós viemos aí buscar umas apostilas e os trabalhos aí do pastor porque nós temos capacidade nós já dirigimos uma uma congregaçãozinha num terraço e nós vamos transformar a igreja porque nós temos capacidade e nós já dirigimos essas congregações há muito tempo e temos capacidade e o tempo todo eles dizendo que tinha capacidade eu estou vendo ali três jovens emocionados que não vão a parte alguma que é a prova que eles não vão a parte alguma eles não foram a parte alguma é a prova meu irmão queriam queriam meu apoio eu falei ó irmão não posso apoiar vocês acham que tem um chamado eu estou vendo que não tem mas estão obstinados eu disse para eles vocês acham que tem um chamado então vai em frente mas não foi isso que Deus falou ainda há pouco vocês acham que tem chamado acho então vai em frente tem sinal de Deus já temos temos sinal de Deus é mesmo Deus falou aí tu vai apertando tu vai vendo que a voz já começa a vacilar qual a prova que tem não, não nós temos muitos sinais é mesmo está falando com um homem que é o fundador de uma igreja e acha que está falando com alguém que não tem experiência para chegar e fundar uma igreja irmão acredite a mala das minhas experiências pesa muito e não é qualquer um que pode carregar Jesus não manda uma pessoa fundar uma igreja com esse tipo de palavra irmão se eu fosse pregar paz e amor moleza beleza qualquer um fundo uma igreja para pregar paz e amor mas fundar uma igreja para fazer guerra a guerra que nós fazemos falar nisso sábado que vem nós temos a nossa passeata se não chover tá depois a gente dá maiores esclarecimentos se você ainda não viu pelo facebook então aprender é fato está lá distante que nem eu falei para as pessoas da África da Espanha pega os trabalhos baixa distribui distribui o site quem se interessar quem ouvir a voz do Espírito vai para lá para o site vai ser edificado quem não entender vai continuar caminhando dentro das universais da política e vai tocando a sua vida então essa é a realidade tem é uma pergunta do neto é Israel é o retrato da igreja e hoje há muitos falsos profetas eles se enquadram no profeta enganado por Deus ou nem são profetas falam por si mesmo é existe os dois lados aqui no cenário bíblico nós estamos vendo uma situação que acontece ainda hoje acontece é fato agora existe o outro lado de que não tem nada a ver como é o que nós realizamos a introdução as falsas profetisas que estavam lá em Israel irmão hoje nós vemos isso abundantemente nós vemos pessoas por aí profetizando em igrejas é que agora eu não visito mais igrejas é que eu não tenho tempo mas eu gostava tanto de visitar a igreja para me divertir né que nem aquele um camarada aí fez uma poesia e ele disse assim eu recebi a unção do riso depois de ver tanta palhaçada falei perfeito aí ele discorre uma poesia imensa falando da pouca vergonha da falta de caráter que existe em lideranças na igreja hoje o objetivo é só explorar as pessoas com dízimo e oferta igrejas cegas condutores cegos e ele diz assim eles me expulsam das igrejas eles não querem que eu fale para que eu não os denuncie e é a pura verdade pelo que ele fala então hoje existem falsos profetas se você quiser achar é só ir dentro das assembleias de Deus o palco da falsa profecia se chama hoje assembleia de Deus onde não tem mais nada de Deus onde tem lá um diabo em forma de político em cima do púlpito ah Jesus está profetizando no meio da congregação se o diabo está em forma de política lá no púlpito e nenhum profeta é homem nem mulher suficiente para apontar para o púlpito são só profecias que apontam para o meio da igreja mas ninguém é capaz de dizer assim ai seus pilantras mercenários vocês estão caídos estão dividindo estão pensando que divide a mesa de Jesus com o diabo ninguém aponta para o púlpito que profetas são esses meu irmão se nós estamos vendo aonde está o erro o erro não está na congregação o erro está no púlpito eles que destruíram a congregação a congregação veio em busca da Bíblia em busca de Deus e eles ministraram o diabo através da política botando político lá em cima do púlpito membros da igreja de 20 30 anos que nunca pegaram no microfone mas vem o pilantra do político e pega no microfone e fala para toda a igreja cadê os profetas cadê os profetas das assembleias de Deus onde estão eles que nunca profetizaram contra um político adulto e assassino que roubam milhões de reais que vem nos púlpitos das assembleias de Deus cadê os profetas das assembleias de Deus são pilantras e sem vergonha iguais os políticos manda manda eu botar aqui por acaso o Crivella manda eu botar aqui o governador Sérgio Cabral manda eu colocar aqui o Eduardo Paz para ver se os profetas não vão se levantar e dizer assim para mim por que tu não temeste em profanar o templo do Senhor agora lá nas assembleias os políticos desfilam no púlpito e os profetas só profetizam bênçãos existe sim os falsos profetas que tem a porção deles na brasa do inferno raça maldita que fica querendo se engrandecer no meio da congregação e se engrandecer para a liderança você já viu aquele palco de Satanás chamado Gideão aparece aquele bando de político aí daqui a pouco salta um palhaço rodando que nem peão vai lá na presença da mulher do prefeito da mulher do governador na presença do governador e começa a profetizar um monte de bênção que nem para crente não existe aquele é um palco do diabo Gideões um palco de Satanás uma raça de malditos então cadê os profetas são falsos profetas todo mundo sabe que o fulano desviou milhões de verbas a mulher do cara meu irmão não está nem aí para a igreja está só acompanhando o marido por uma questão de status está nem aí para Jesus e aparece um sem vergonha de um profeta para profetizar para os caras que são políticos profetizam para capitão da aeronáutica profetizam para governador de São Paulo profetizam para governador de Santa Catarina um verdadeiro palco do diabo e vem cá que história é essa de político estar lá desfrutando da primeira cadeira em cima daquele palanque aquilo lá é lugar para servo de Deus bom mas já que não tem isso lá também fazer o que então irmão eis a realidade falsos profetas sempre existiram e vai continuar existindo é uma pergunta do Lindolfo de Fortaleza pastor nós podemos saber quando estamos encaixados na restauração podemos claro simplesmente irmão orando dobrando os joelhos Deus fala tudo né não preciso eu aqui especificar os pontos que eu sei que fazem parte desta estrada da restauração eu sei porque eu sei se não eu não poderia ser um restaurador eu tenho que saber aonde vou pisar eu tenho que saber o que significa essa estrada e qual o caminho dessa estrada se não não poderia estar incluído na voz da restauração eu sei os pontos mas eu não preciso me prender a isso basta que você dobre os seus joelhos e pergunte para Deus o que você deve e o que você não deve fazer aonde você deve e aonde você não deve ir acabou meu irmão você vai estar incluído você vai estar enquadrado agora não se desespera como algumas pessoas né inocentemente até bem intencionado eu tenho que fazer alguma coisa para Deus eu estou muito parado irmão você não tem que fazer nada para Deus você não está parado você tem que orar se Deus não te mandou fazer nada continua caminhando naquilo que é padrão qual é o padrão estudar a Bíblia e orar estudar a Bíblia e orar e Deus é que vai te dirigindo porque eu já vi pessoas desesperadas não eu estou muito parado eu tenho que fazer alguma coisa para Deus mas se desespera tanto e começa a fazer alguma coisa para satisfazer a idolatria do seu coração o seu ego tem nada a ver com Deus aí quando ele pensa que está fazendo alguma coisa ele se sente bem agora eu estou trabalhando para Deus e Deus está dizendo assim com o que? estou vendo nada estou vendo não te pedindo nenhum trabalho o que tu está fazendo não é para mim não é para satisfazer a você mesmo você está aí desesperado querendo fazer alguma coisa e está fazendo para se satisfazer entendeu irmão? existe isso eu estou muito parado eu vou fazer para Deus aí começo a fazer fazer o que? se Deus não me mandou fazer ninguém faz para Deus o que quer só se faz para Deus quando Ele manda fazer temos pergunta aqui? antes de concluirmos ninguém isso é bom todo mundo sabendo tudo isso é sempre muito bom estamos numa boa hora ninguém então né? então irmãos vamos finalizar tá? tá? Obrigado.